Oi pessoal, saindo mais um vídeo aqui pro canal. Ó pessoal, Lécio quebrou essa minha rosa, tava quase florindo, puxou aqui essa daqui, aí eu vou, ó tá cavada ali ó, eu vou ver se eu cerco aqui, aí eu volto com vocês, tá porque tá chovendo aqui, tá lebrinando, e não sei se vai dar pra mim finalizar o vídeo, mas qualquer coisa eu vou mostrar outras plantas pra vocês, aí depois eu mostro aqui o que eu vou fazer, tá pessoal? Ó pessoal, ficou assim ó, esse pedaço aqui ficou menor, mas tá alto ainda, ó. Aí eu cerquei, botei umas telhas velhas que eu tenho ali, ali ó, naquele cantinho ali, aí a minha mini rosa vermelha tá aqui ó, e aquela pessoal bem bonita é essa aqui ó, que ela atorou, tá só a galha aqui né, ó, ela tava cheia de folhinha e tava com botão quase se abrindo, aí ela atorou né, aí agora, aí eu coloquei aqui essa muda aqui dessas caricatas ó, só pra a orelha de elefante ali, porque tá, ainda tem bastante espaço que eu vou ver qual é a planta que eu vou plantar aqui né, aqui é o hibisco amarelo ó, duas galinhas, já faz um tempo que eu plantei aqui, tá aqui né, mas não murchou ó, essa daqui tá mais murcha, essa daqui tá bem mais verdinha, eu acho que vai né, é lindo esse hibisco, aí ficou assim ó, deixa eu mostrar como que ficou aqui pra vocês ó, ó, foi a minha invenção aqui né, pra ver se ela não mexe, ó, depois eu vou ver se eu tenho outra telha brasilita ali, vou ver se eu coloco um pedaço maior aqui ó, e outra aqui, é porque tá parecendo que ia chover, aí eu me apressei aqui só pra não deixar aberto né, mas eu vou tirar esse pedaço aqui, e esse aqui ó, eu vou colocar um mais alto, aí ficou assim ó, é o que eu posso fazer agora né, porque eu tô sem, eu ia passar aqui uma tela né, mas eu não tenho tela aqui, como eu tô com medo dela mexer nessa outra roseira aqui ó, aí eu optei por fazer isso ó, não ficou bonito, mas pelo menos vai proteger aqui né, pra ela não mexer ó, aí ficou assim, aí eu vou aproveitar, a minha bela emília tem florzinha aberta, eu vou aproveitar aqui o vídeo pessoal, pra mostrar também que eu replantei, a minha begonha negra ó, minha mão tá suja ó, acabei de replantar ela, aqui tem uns coleus que ela também quebrou, aí eu plantei ali ó, as galhas que eu consegui salvar, e as outras eu joguei fora né, tava quebrada ó, aí eu plantei essa begonha aqui, porque ela tá bem grande, e o vaso tava pequeno né, ficou assim ó, aqui é a minha penta, ah pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu replantei, aquela muda da penta, que eu consegui fazer ó, da penta lancelata né, ó, aí eu consegui fazer essa mudinha aqui ó, muda não né, já tá um pé grande, aí esse balde aqui foi meu esposo que me deu, ele fez um serviço, aí, esse balde aqui tava quebrado né, quebrado do lado ali ó, aí ele mandou plantar, eu aproveitei, já reciclei, plantei minha penta aqui ó, que a outra não tá tão bonita né, aí tem lixinho aqui ó, que eu juntei, ó, a outra tá assim ó, deixa eu mostrar ela direitinho pra vocês, aí também eu fiz, uma muda da minha zozinha né, já falei pra vocês ó, pra essa panelinha aqui, tá bonita, porque a outra, não tá feia né, a outra também, aí pessoal, ela tá cavando muito aqui ó, aí essas coroas aqui, essas coroas de frade, tava aqui dentro do, do pneu, aí eu botei aqui, pra ver se ela não cava ó, no chão mesmo né, não tenho criança pequena, ó como tá bonita, minha rosa do deserto, essa tá bem bonita né, ó, linda, a vermelha ali se abrindo, ó, como que tá a minha outra azulzinha, essa daqui tá no cestinho de lixo, tá bem bonita ó, abriu algumas florzinhas hoje, porque aqui tá, o dia não tá quente, aí não dá muita flor né, pra ela florescer, tem que ter, bastante sol, ó, o hibisco ali tá assim, aí aqui tá nebrinando, mas eu vou ver pessoal, se eu coloco, as duas, ter a brasilita ali logo, ó, como que tá a minha outra penta, eu vou ver se eu, tiro essa daqui, e essa daqui, eu acho que eu vou ver se eu faço agora né, tá nebrinando aqui, mas tá fininho, acho que dá pra mim fazer, fazer logo, deixar alto né, aí eu vou mostrar pra vocês, ó pessoal, quebrei os pedaços, porque eu bati com essa marreta aqui ó, era o que eu tinha né, ó, aí acabou quebrando, mas, deu certo, ó, ficou mais alto, e o outro pedaço, que eu coloquei aqui ó, ficou bem alto né, ó, aí eu peguei uma galha dessa rosa aqui ó, essa daqui tá, tá sem, sem folha né, ó, dessa aqui, ela tá com outra galinha ali ó, e eu coloquei aqui ó, pra preenchemar aqui né, se ela pegar, eu não tenho muita sorte com, com rosa feita assim não, por isso que eu já compro pronta né, porque, aí a minha mini rosa branca, tá bem bonita aqui ó, ó, cheio de florzinha pessoal, ó, que coisa linda, aí ontem eu chorei pessoal, eu chorei, porque eu ia gravar pra vocês, essa, essa mini rosa aqui ó, que tava com o botão quase se abrindo aí, ontem eu desci, eu digo, eu acho que a rosa já abriu a, a flor, vou gravar um vídeo, porque eu não tô gravando de manhã, porque a minha menina tá levando o celular pro colégio né, que ela tá precisando, aí quando eu cheguei aqui, encontrei ela, com a galha quebrada, assim ó, aí eu fiquei bem triste, aí eu botei pra chorar, a gente fica triste né, e ela tá ali solta ó, tá lá em cima, tem uma inscrita do canal, que ela perguntou por ela, ela tá ali ó, brincando com, o meu outro cachorro lá, na minha área, eu não prendi ela viu, ela tá solta, aí ela tá quebrando aqui ainda, minhas plantas, como sempre pessoal, eu reclamando e ela mexendo, mas, paciência né, ó, coloquei umas galhas do coleus aqui, e as outras que ela quebrou, não deu pra aproveitar né, que ela quebrou bastante, aí tá aqui ó, então pessoal, vou ficando por aqui né, espero que vocês curtam esse vídeo, quem não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, pra não perder os próximos vídeos, assim que for postado, fiquem todos na paz de Cristo, até o próximo vídeo, tchau pessoal, o nome está aqui, o nome está aqui, o nome está aqui, e aí, e aí,